Só pra você entender, ó, uma barra vai aqui, ó, essa luminária tem uns 60cm, a outra vai aqui, e a outra vai apoiada lá no vidro, ó, no lugar da T5. A do vidro tem 1,50m, essa tem 60cm, ó, só pra você entender o que eu vou fazer, tá vendo? Uma eu vou apoiar direto no vidro, e as outras duas eu vou apoiar aqui, tá? E lá dentro eu tô calculando ainda, lá dentro tem outra bateria de peixe. Aqui na loja eu tenho as baterias de corais, com calha de LED Dolphin. Essa aqui é a nossa loja. E aí